o compromisso é tudo estamos ao vivo que domingo maravilhoso bom dia bom dia que da hora é a primeira vez que eu pego no microfone estou feliz demais com isso aqui bom dia pra nós ótimo domingo a todos vamos aguardando na live a preparação de todos os nossos lutadores em instantes o primeiro combate pra vocês que da hora estou gostando disso aqui como é que vai vendo a galera entrando eu aí mano 12 pessoas que da hora que da hora estou gostando é isso aí mano pega tipo a cara se preparando pode ser tipo pega os caras a imagem dá um oi galo isso aí é a primeira luta da nossa manhã de domingo forte pra caramba 84 quilos de puro enantato de testosterona é daqui pra pior senhoras e senhores já faz uma intimação aí faz uma intimação apanhar meu parceiro michel tamo ao vivo já você é um arregão tamo esperando você chegar a primeira luta dessa manhã de domingo aqui às 10 horas atrasado galera já tá aqui na live aguardando só você chegar mano é isso aí senhoras senhores é isso aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Instagram, Whatsapp, onde vocês acharem Qualquer mídia social Vocês mandem para Entrar na luta, demorou? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto